A LAF já conhece seus adversários da próxima fase da Liga Nacional. Ontem, na última rodada, a primeira etapa da competição, empate no Paraná. No Grêmio, o Maxi Rodrigo é expectativa e pode virar reforço para o final de semana. E o Inter analisa a venda de chaves arangues para o exterior. É agora, no Papo de Boleiro. A Liga Nacional encerrou ontem a sua primeira fase. No Paraná, o time da LAF ficou no empate com o Moarama e garantiu a sexta melhor posição entre os 14 classificados para a próxima fase da competição. Foram definidos também os grupos dessa próxima fase e a LAF tem confrontos complicados aí. A gente vai dar uma passada no grupo aqui. A LAF caiu no grupo A contra o Orlândia, o Jaraguá, o Guarapuava, o Crona Futsal, o São Paulo e o São José de Santa Catarina. Helena, o que te parece essa campanha da LAF aí? Mais que surpreendente, né? Mais do que... E a LAF se coloca, bem de ter, numa posição para buscar, quem sabe, uma fase de mata-mata na Liga, né? É, se se manter o ritmo que veio, especialmente nessa reta final, dessa fase, que ao contrário do que se esperava, tinha esse receio que não tivesse fôlego, que não iria aguentar, duas competições diferentes. Pelo contrário, a LAF cresceu na etapa final, só tem fera aí nesse grupo. Mas a LAF mostrou também que no seu primeiro ano de Liga Nacional, é fera, tá fazendo uma campanha espetacular e dá, dá pra sonhar, sim. Dá pra sonhar pra uma classificação, pra mais uma fase, o que seria sensacional, né? Iria coroar um trabalho assim. Esse ano, né? Um ano, uma temporada fantástica, né? Um ano fantástico, um ano fantástico. Lembrando, então, o torcedor, que foram classificados 14 equipes, o outro grupo, o grupo B, vamos passar aqui, tem a CBF, Corinthians, Brasil-Kirim, o Concórdia, a Assoeva, o próprio Marama, que jogou contra a LAF ontem, e o Floripa Futsal. Nossa! Ontem, conforme ia saindo os gols, ia alterando a classificação, então a última rodada foi algo fantástico. E aí, no Futsal, saiu muito gol, né? Muito gol, muito gol. Então, era um... E aí, alguns jogos, em função dos intervalos, as partidas acabavam antes, outros acabavam depois, então, realmente, até... Mudaram várias vezes, né? Mudaram várias vezes adversários, a LAF, às vezes, estava no grupo A, às vezes, estava no grupo B, às vezes, tinha a CBF como confronto direto, depois tinha a Soeva, depois a Soeva acabou empatando, perdeu, então, realmente, foi... Agora, Diogo, jogam dentro dos seus grupos? Isso aí, agora, são dois grupos de sete, são jogos de ida e vinda, turno e retorno, os quatro melhores de cada grupo, aí, se enfrentam para a próxima fase, uma fase de mata-mata, daí, fazendo as quartas de final. Aí, já na próxima é mata. Aí, já na próxima fase é mata. Só fazer um retrospecto, a gente foi atrás da informação aqui, desses seis adversários da LAF aqui na próxima fase. A LAF tem apenas uma derrota, tem três vitórias, tem duas vitórias, três empates e uma derrota. Contra o Orlândia, teve um empate em 1x1, jogo aqui que foi enlajado. Contra o Jaraguá, a única derrota, perdeu lá, um jogo bastante complicado, 3x2. Contra o Guarapuava, vitória fora de casa por 6x3, quebrando a invencibilidade do adversário dentro de casa. Com o Crona, empate em 2x2. Com o São Paulo, vitória em casa também por 6x2. E o São José, empate também enlajado por 1x1. Então, o retrospecto aí, se for valer idas e vindas, a LAF tem todas as totais condições aí de buscar uma dessas vagas. Nossa, sim, o senhor retrospecto, né? Exatamente. Nossa, que louco. O que dá pra animar aí, né, Helena? De repente, até buscar uma nessa próxima fase aí. Dá uma parada agora, liga nacional, né, Diogo? A LAF volta à quadra na quinta-feira pela Série Ouro de novo, contra o Cachoeira, fora de casa. E no sábado, aí volta a jogar aqui em lajado. Aí o local ainda vai ser definido. O Claudio é o complexo da Univates contra a Fusca. A Fusca que é aquele negócio, né? Mordinho, mordinho. É, participa por participar, eu tenho a impressão assim, porque geralmente é o último colocado. É verdade, né? Então, parabéns ao time da LAF aí, confirmou a classificação e tá nesse grupo aí. Deu sorte até, teoricamente, se a gente for olhar, que a LAF é a terceira força do grupo, considerando a classificação, e tem chance aí de buscar uma das quatro vagas pra próxima fase, que seria um feito inédito. E com o decorrer da competição, o pessoal acreditou, viu que dava, sabe? Viu que o bicho não era tão feio como se pintava. E eu acho que a confiança, principalmente a confiança, a autoestima tá elevada e isso conta muito no futebol, né? Exatamente. A falta de motivação é um fator assim que derruba, né? Então, eu acho que esse é um fator, mais um fator a favor da LAF. Vamos dar passado só pra ficar claro pro nosso telespectador, a classificação final da Liga Nacional das Primeiras Fases ficou assim. O Orlândia em primeiro com 43 pontos, seguido da CBF com 41. O Corinthians é o terceiro com 37, depois vem o Jaraguá com 33, o Brasil Kirim do Falcão com 31, a LAF com 30, na sexta posição a LAF, Concórdia é o sétimo com 30, depois vem o Guarapuava com 29, a Açoeva com 29, o Crona com 27, o Moarama já na décima primeira colocação com 26, o São Paulo com 25, o Floripa com 23 e fechando daí o São José também com 23 pontos na décima quarta colocação. O bonito é que os resultados iam surgindo, Copa Gril chegou a estar classificado, que encerrou na décima quinta, o próprio Blumenau está encerrado e realmente a grande surpresa negativa é o Atlântico, né, na décima oitava colocado entre 20 e 22. O Atlântico fora dos 14, meu Deus. Eles vivem bem longe, né? Bem longe. Bem longe, 19 pontos. Eles estão fazendo, eles estão passando por uma crise bem complicada, levou goleadas da LAF, né? Sim, sim, sim. Então eu acho que, não sei se é uma reformulação ou se eles estão com dificuldades lá, mas é um momento bem complicado, um time que já foi campeão da Libertadores, campeão da Lusso. Exatamente, campeão, até chega em final de liga já. Era a CBF e Atlântico, né, no Rio Grande do Sul. Helena, diante dessa queda do Atlântico, tu acha que chegou de repente a vez da Sueva ou da própria LAF brigar com a CBF pelo título gaúcho, de repente pela hegemonia no Estado? É o que parece, é o que está se mostrando se o Atlântico não reagir nem na competição estadual, porque na competição estadual sempre é um pouquinho mais fácil que na nacional, mas não está dando... E agora ele tem a vantagem de só ter essa competição, né? É, é, aí poder parar, ver o que está errado, de repente uma reformulação até dentro do estadual, mas eu acho que é a chance. A CBF sempre é a CBF, agora o Atlântico me parece um time fora da briga, se bem que eu e tu não somos bons de palpite, né? É melhor nós deixar assim, que aí quando a gente vê a coisa engrena aqui para o nosso lado, para a sua Eva. É verdade. Vou falar um pouquinho das quadras, falar dos campos, falar do lado do Grêmio, o Grêmio ainda aguarda a liberação, a parte legal mesmo do Max Rodrigues, que até hoje, no momento que a gente estava gravando o programa, não tinha sido regularizado junto ao BID da CBF. Max Rodrigues que é aguardado como um reforço aí para o Roger, já para o final de semana, quando o Grêmio enfrenta o Havaí, fora de casa, lá em Florianópolis, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. O Havaí está bem, mas é uma boa chance para o Grêmio, porque o Havaí está bem, mas não é um clube de tradição, como tu jogar com Palmeiras, jogar com São Paulo, jogar com Cruzeiro. Olha, é mesmo fora de casa, a não ser que dê aquela estabilidade, né? Que o Grêmio está com altos e baixos, né? Mas é uma boa expectativa para o fim de semana que vem, né? É verdade. E o Max Rodrigues, Helena, tu acha que pode ser um complemento aí até buscar de futularidade ou é aquele jogador realmente mediano que vem para a grupo? Olha, depende de como ele vem, porque a gente nunca sabe o que esperar desses jogadores. Aqui eles não vão bem, eles vão para outro clube e já mostram um outro desempenho. Então, eu acho que tem que ver e ver, ver se ele se encaixa, ver como é que está o ânimo dele para entrar. Mas, como eu digo, o Grêmio que tem um grupo limitado, tudo que vier é reforço. Tudo que vier vem para somar. Além do Max Rodrigues, também o Grêmio está prestes a ir a trazer de volta o Fernandinho, o jogador tem contrato até o dia 30 de junho e não pode atuar antes disso. O time lá é um time da Itália. Então, o Fernandinho é outro reforço de casa, né? Que pertence ao Grêmio e estaria retornando de empréstimo aí. E já o Roger já deixou claro que conta com esse jogador para a sequência do Brasileiro. O Fernandinho me parece mais apresentável até a nível de futularidade, né, Helena? Eu acho que é um jogador mais agudo, assim. É um jogador e até... Mais afirmado. Chamou tanta atenção, né? Que foi lá para fora e esse sim é um reforço. Esse é um reforço, né? Esse é um cara que vem, reforço, legal. É, vem para dar até um suporte ao lado do Pedro Rocha, que vem atuando. O próprio Yuri Mahut, jogador de muita velocidade, jogador que joga pelos lados. Bastante semelhante com o próprio Dudu, que estava aqui no ano passado, que hoje está no Palmeiras. Mas o Fernandinho aí é guardado no final do mês com um reforço gremista, voltando de empréstimo. Falar um pouquinho do Inter. O Inter ainda realmente foca na questão da recuperação dos seus jogadores, visando a Libertadores da América. Tem jogo no final de semana contra o Santos. O técnico de alguém que ainda não deu indícios da equipe que deve começar a partida. O certo é que realmente passe pelo departamento médico aí a montagem do time. O certo é que o D'Alessandro deve estar em campo. O jogador está recuperado de uma cirurgia na mão e deve sem reforço. Eu acho que o D'Alessandro nunca ficou tanto tempo fora do time do Inter, né? É, fazia bastante tempo. Ele não é um jogador que se lesiona. É um jogador que tem uma regularidade. Foi, ironicamente, machucar a mão, né? Não é nem do pé, mão é para um goleiro, para jogador de vôlei e ele foi machucar a mão. Mas o D'Alessandro de volta sempre é o D'Alessandro. É, e dá uma crescente bastante grande aí, né? Em tudo, né? Com a arbitragem. Vê quanto tempo vai demorar para tomar o primeiro amarelo com essa nova regra aí da CBF. Vê se ele vai encostar lá no árbitro. Vim, 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 adoro. Adoro o D'Alessandro falando. Fora de campo, a gente comentou ontem também, realmente, é quente o interesse do futebol europeu no Charles Arangues. Destaque do Chile na Copa América. Até integrou a seleção dessa primeira fase aí da competição. O jogador do Inter, o volante do Inter. E, realmente, o Sonda já deixou claro aí que o jogador... O Inter deve fazer um força aí para vender o jogador nessa janela de meio do ano. O jogador que teria proposta de futebol alemão do Barley-Leverkusen e do Manchester City. Outros clubes também manifestaram o interesse, mas ainda não receberam o propósito. Certo que o Sonda detém 70% do passe do jogador. O Inter tem apenas 30%. E, realmente, vai no embalo, né? O Inter vai ter que apenas aceitar a venda do Arangues aí. Ah, sim, porque o Sonda é investidor, né? Mas o Inter pode se pegar... Ele investe esperando recuperar o dinheiro. O certo é que existe uma cláusula no contrato do jogador quando houve esse investimento do Sonda no Arangues que o Inter teria dois anos para devolver o valor e para comprar mais 20% que deve crer 50% a 50%. Certo que esse prazo ainda não se esgotou. Então, o Inter pode se basear nessa cláusula para segurar, quem sabe, o jogador até o final do ano. Vai tentar segurar ele pelo menos até o fim, né? Exatamente. Tem essa competição importante aí que começar a sair gente agora não seria legal, né? A questão é que o Arangues mesmo concedeu uma entrevista ontem lá no Chile falando que realmente gostaria de ter uma oportunidade no futebol do exterior. Porque, tu imagina, né? Não ia ao pé de meia, né? Vamos ganhar em euro? Vamos, né? Aqui nem sabe se ele ganha. O Inter não é o caso, né? Mas aqui no Brasil tu corre o risco de não ganhar o salário. E lá, se tu ficar dois anos, tá feito a tua vida, né? Então, infelizmente, são oportunidades que não dá para negar para um jogador que ainda mais na idade dele... E ainda há 26 anos, o jogador tá na flor aí, né? Tá no auge. É, ele tá bem na idade de ida, porque depois disso fica mais difícil o jogador ser negociado. Ele tá no tempo certo para sair do Brasil. Então, o Inter pode perder aí um dos seus titulares, o Arangues, que estaria negociando com o futebol do exterior. Certo que o Inter vai ter que trazer um futebol dentro de casa aí ou buscar alguém de fora, certo? O Anderson é um jogador cotado para isso. O próprio Wellington Martins é um jogador que tá em recuperação e que também pode fazer essa função lá do Rodrigo Dourado. Certo que a perda do Arangues é uma perda considerável, né? Pelo que vem jogando aí. Se acontecer, é bem considerável. O nosso tempo tá esgotado. A gente fica por aqui com mais informações de futebol. Voltamos amanhã. Um abraço. Até.